3, 2, 1. Deputado, no seu ponto de vista, o que representa a Ego 92 para o Amapá, para o Brasil e para o mundo? Olha, nós temos a impressão que deve ser um dos fatos da década de 90 de mais relevância para o Brasil e para o mundo. Porque isso para nós representa tudo. Se os países ricos, de fato, vierem proporcionar a ajuda que estão dizendo que iriam proporcionar para os países mais pobres. E nós aqui da Amazônia, que somos um povo mais sofrido, um povo que migramos menos porque acreditamos na nossa região e por essa razão permanecemos nela, nós esperamos que os encontros da grande potência e dos países mais ricos, eles possam entender a nossa preocupação, nós brasileiros, mas que moramos na Amazônia. E nós precisamos também nos desenvolver e conservando tudo aquilo que o planeta Terra necessita como colaboração da nossa querida Amazônia e do nosso querido Brasil.